E se eu criasse um desenho animado que tem um coelho robô com patas de aranha? Ia ficar bem legal, né? Vamos lá! Notícia de última hora! Uma usina nuclear espalhou material radioativo por toda a cidade! Quê? Material radioativo? Fazendo com que os animais da região se tornem radioativos também! Os animais da região estão radioativos também? Tomem cuidado! Animais radioativos a solta! Tomar cuidado que os animais estão radioativos também! Não, que isso! Isso deve ser na cidade vizinha! Eu vou continuar o meu desenho! Essa animação vai ser a minha melhor criação de todos os tempos! Me bateu uma fome! Ainda bem que tem pizza, né? Uma aranha? Eu não acredito! Que nojo! É melhor botar essa caixa de pizza fora! Eu não acredito que eu fui picado por uma aranha! Pensando bem... Eu tô passando um pouco mal! É melhor eu descansar! Ai, eu tô passando um pouco mal! Troca de aranha! Ei, o que aconteceu? Eu virei Homem-Aranha! Caramba! E agora? O que eu vou fazer? Essa não! Eu não posso deixar ninguém me ver assim! Não posso mesmo! Espera! Como isso foi acontecer? Hum? Oh! Eu sabia! Parece que você é uma aranha radioativa, né? Eu aposto que você contraiu radiação no acidente da usina nuclear! Bom, não interessa! Eu vou deixar você em paz! Agora? O que será que eu posso fazer com os meus poderes? Será que eu consigo lançar teias? Legal! Funcionou! Ah, isso é demais! Eu vou adorar ser o Homem-Aranha por 24 horas! Vai ser incrível! Rony! Não dá! Caramba, é a luna! Rápido! Se esconde! Ah! Ok! Vamos sair daqui! Tem alguém em casa? Oi! Ué! O Rony não tá aqui? Mas ele falou que ia ficar desenhando o dia inteiro! Droga! Maldita teia! Ainda não aprendi a usar! Homem-Aranha! É você? Sim! Sou eu! Oi, menininha! Tudo bem? Sou eu, o Homem-Aranha, é! O seu amigo da vizinhança! Olá, olá! Ai, meu Deus! O que você tá fazendo na mansão miau? Bom, sabe como é? Eu sou um grande herói! E eu vim aqui visitar os maiores heróis de todos! Os maiores heróis de todos? E quem são? Obviamente estou falando da Turma do Gato Galáctico! Esses sim são os maiores heróis de todos! É sério? A Turma do Gato Galáctico? Claro! Todo mundo sabe que a Turma do Gato Galáctico são os maiores heróis de todos! Até o Batman sabe! Até o Superman! Até o Homem de Ferro! E inclusive eu, o Homem-Aranha! Todos nós sabemos que a Turma do Gato Galáctico é a mais legal de todos! É, isso aí! Eu não sabia que a gente era tão famoso assim! É, em especial o Rony! Aquele menino muito criativo! Muito bonito! Muito charmoso! Muito forte! Espera aí! O Rony? Hum? Hum? Você é mesmo o Homem-Aranha? Sim! Eu sou! É claro que eu sou o Homem-Aranha! Por que você duvida de mim, hein, menininha? Porque só o Rony falaria essas coisas dele mesmo! O Rony nunca falaria... Digo... Bom, menininha! Eu sou o Homem-Aranha e eu tenho que ir embora! Tchau! Ah! Você não vai embora, não! Se você é mesmo o Homem-Aranha, então você vai ter que provar! Provar? Mas como eu vou provar pra você, hein, menininha? Você vai usar seus poderes pra me ajudar! Meus poderes pra ajudar você? Hum? E se eu não quiser, hã? Bom, se você não quiser, eu ligo pra polícia e falo que tem um invasor na Mansão Miao! Não, 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 não! Eu sou o Homem-Aranha, sim, e eu vou ajudar você! Só não liga pra polícia, tá bom? Por favor! Tá bom, tá tudo tranquilo! Você tá pronto? Sim! Então vamos lá! Força não! Olha, só agora que eu percebi que o Senhor da Aranha é o mesmo do Força Miao! É, é só virar, né? Uh! Tchau! Eu sou, eu sou o Gato Galáctico, Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico! Homem-Aranha, eu quero que você, com os seus poderes, busque um suquinho pra mim lá da lanchonete! O quê? Buscar um suco pra você na lanchonete? Não acha que isso é subestimar os meus poderes de aranha? É, o meu celular tá aqui, eu posso ligar pra polícia agora mesmo! Não, 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 não! É melhor você não ligar pra polícia! Tá bom, eu vou usar os meus poderes pra buscar suco pra você! Obrigada! Ok, vamos lá! Lanchonete, lanchonete, lá! Ok, suco em 3, 2, 1! Quase, quase! Peguei! Ok, a Luna vai amar! Menininha, aqui está o seu suco! Você realmente conseguiu? Com certeza, afinal, eu sou o Homem-Aranha! Você não viu os meus poderes? Viu? Não precisa mais ligar pra polícia! Hum, que delícia! Bom, mas eu acho que pra acompanhar esse suco eu precisaria de um doce! Homem-Aranha, você pode, por favor, buscar um docinho pra mim? Buscar um docinho pra você? Mas o suco já não é suficiente? Não, eu tô pedindo um doce agora! Ah, mas eu não vou buscar doce pra você coisa nenhuma! É melhor você se virar sozinha, tá legal? Ah, é? Alô, polícia? Não, 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 por favor, por favor! Tá bom! Eu vou lá buscar! Acho que a Luna tá me fazendo de tonto mesmo Eu não vou conseguir ficar pegando todas essas coisas pra ela Mas vamos lá Peguei! Aqui está Minininha, eu usei os meus poderes de novo E aqui está Um docinho pra acompanhar o seu suco Ai, muito obrigada, Homem-Aranha Agora sim, a minha refeição está completa Muito bom Agora, se me permite, eu vou indo embora E tchau, viva Não, 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 não Você acha que acabou? Achava que sim, né? Não, é só o começo Mas o que você quer agora? Homem-Aranha O que foi? Veja bem Ontem eu estava voltando da escola Quando uma grande ventania me atacou Ok E aí, sabe o que aconteceu? Não, o que? O meu lacinho preferido, que não é esse aqui Voou pra cima do telhado O telhado da mansão Minhal? Aham Ok, então Então, o que eu gostaria de saber Se com os seus poderes Você poderia buscar ele pra mim Buscar o seu lacinho favorito No telhado da mansão Minhal Isso Não quero Alô, polícia? Tá bom Eu vou Eu já volto Ok A mansão Minhal é bem alta Viu, menina Mas eu vou usar os meus poderes Aqui vai Eu posso ser super poderoso Mas cair da mansão Minhal Ainda dói Tá legal? Ok, menina Aqui está o seu lacinho favorito Vai Ai, você conseguiu Muito obrigada, Homem-Aranha E eu espero que você melhore, tá? Obrigado, menina Mas bem Agora A cidade me chama Eu vou combater todos os crimes Até logo, menina Obrigado por tudo Não Ainda não, Homem-Aranha Que pressa é essa? Eu, hein Ainda não? O que mais você quer? O Rony acha que me engana Até parece que eu não sei quem é ele Naquela fantasia de Homem-Aranha Mas pelo menos ele está fazendo tudo o que eu mando Isso Me deu uma ideia Rony, digo Homem-Aranha Do que você me chamou? Homem-Aranha, é claro É claro O seu amigo É isso aí Meu amigão Bom, agora eu quero te pedir uma coisa bem especial Uma coisa bem especial? Ah, mas o que você está falando, hein, Luna? Olha, já que você é o Homem-Aranha A gente vai fazer de conta que eu sou a Mary Jane E a gente vai refazer a cena mais romântica do filme A cena mais romântica do filme? Mas de que cena você está falando? É lógico que eu estou falando da cena do beijo Que você fica de cabeça para baixo A cena do beijo que eu fico de cabeça para baixo? E você quer recriar ela? Claro Eu e você? Sim Não, nem pensar Eu vou chamar a polícia Não, por favor Não chama a polícia Me deixa em paz Deixa eu ir embora Mas não me força Fazer a cena do beijo com você Olha, você escolhe Ou o beijo Ou a polícia Tô esperando Tá bom Eu vou ter que fazer isso Ou se não, chama a polícia Ok Aqui vai Não consigo Eu desisto Eu sou o Rony Tá legal? E eu não vou dar um beijo em você, Luna Rony Nossa Que surpresa, né? E olha, Luna Eu não gostei de nada que você fez comigo Eu fui obrigado a buscar o seu lanche Eu fui obrigado a buscar o seu lacinho E olha Você ainda queria me forçar a dar um beijo Um beijo? É Não Era só porque eu achava que você era o Homem-Aranha, né? Não porque você é o Rony E... Hã? De qualquer forma Eu estou preso com esses poderes de Homem-Aranha E eu não sei até quando eles vão durar Luna Você me ajuda a voltar ao normal Pra eu virar o Rony Da turma do Gato Galáctico? Claro, Rony A gente vai dar um jeito Ah, é? E como? A gente vai gastar todos os seus poderes Da maneira mais inteligente É? Mas como? Aqui está Mais jujubas doces pra você, Luna Ei, eu pedi brigadeiro, não jujuba Brigadeiro? Fala sério Tá bom, eu pego Aqui está o brigadeiro Rony, manda mais pizza Agora eu quero de cabresa E rápido Essa não é uma maneira inteligente de usar os meus poderes